Jojo todinho. Foi ao consultório fazer revisão, aproveitou e tirou o Jill. Hein? Tom de brincadeira, ela diz podia acontecer, escorreguei e engravidei. A enfermeira responde, podia ser gêmeos. Jojo diz um só aí depois de um pode. Vim o segundo filho. Jojo vem contando o drama passado por ela por causa do Jill e de algumas irregularidades pessoais nos quais ela vem falando. Bem-vindos ao canal. Se você for novo aqui, inscreva-se para novos vídeos. Ativam o sininho na opções todas e não perca as novidades. Deixem seu like e compartilhe esse vídeo.